olhem pessoal o davi passando aquele perfume cheiroso que hoje é o segundo dia que ele está indo para a escola pessoal aqui no mato grosso pessoal o que que você gostou mais aqui da escola do mato grosso davi ah eu gostei porque aqui não tem matifique classroom quizzes leia paraná e redação paraná olha aqui na escola do mato grosso se estuda na escola pessoal e não em casa lá em Cuba além de estudar a manhã inteira na escola e na tarde tinha que fazer um monte de exercícios no computador colocava as pessoas para fazer na escola lá reforço e nem precisava eles jogavam a opção reforço é o dia inteiro estudando aqui estudar na escola não em casa e na escola do davi pessoal aqui no mato grosso também não pode levar celular que é uma coisa boa tem ar-condicionado na escola aqui nessa cidade ninguém rouba pessoal você deixa bicicleta qualquer lugar ninguém rouba todo mundo dorme cedo aqui é uma paz uma maravilha mostra que o sapato embaixo filha que bonito aqui atrás dele aqui a parte da da base aqui embaixo olha que lindo tênis top pessoal e aqui a roupa dele pessoal é tudo de graça né é em guaratuba até quinta série você ganha de graça depois da sexta tem que pagar e aqui não ó na sexta série davi tá e ganhou tudo essas roupas de graça calça casaco tudo pessoal agora vou mostrar para vocês ele indo para a escola a mil por hora ó pessoal davi tá indo para a escola até na escola pessoal ele vai sem pedalar que aqui é só morro para baixo pessoal aí na volta quando a gente vem para casa tem que pedalar o monte para subir mas para aí ele vai de casa até a escola ela sempre precisa pedalar ó vixe maria se não frear aqui aqui é uma praça que sai um monte de aguinha à noite é coisa mais linda e o davi indo a mil por hora vixe maria e aí e aí